E aí galerinha do canal, hoje vamos como é dar início a mais outro vídeo Como se vocês estão acompanhando todos os vídeos, vocês viram que eu já fiz um vídeo falando sobre o problema que eu tive na suspensão que foi a queima da placa Fiz um outro vídeo já solucionando o problema que foi fazendo a troca da placa e mostrando pra vocês como é que faz a troca da placa E esse vídeo agora é a limpeza do bloco de válvulas, que eu falei pra vocês que iam estar gravando o vídeo fazendo a limpeza do bloco de válvulas Enfim galera, antes de começar a mostrar pra vocês como fazer essa limpeza tudo certinho Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, darem o like, compartilharem o link com os amigos, fazerem tudo o que for possível pra estar ajudando esse canal a crescer Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar passo a passo toda a limpeza do bloco de válvulas E vou pedir pra vocês que vejam com atenção pra não cometerem nenhum erro Porque vocês cometendo algum erro, vocês podem até acabar estragando o seu bloco de válvulas e acabar não tendo um conserto nova mais Então, acompanhem o vídeo certinho, vejam todo o passo a passo, em caso de dúvida, comentem que assim que for possível eu vou estar respondendo pra vocês E tirando as dúvidas caso vocês tenham alguma dúvida Vamos nessa Vocês não vão ver mais meu hoje, vocês não vão ver eu fazendo serviço cada desmontagem do bloco Vamos nessa Ah, outra coisa Alguns parafusos já foram tirados porque eu já estou fazendo continuação do vídeo anteriormente Vamos nessa galera Olha, primeiramente, vocês vão ter que tirar esses quatro parafusos que estão aqui Um, dois, três e quatro Tirou, essa tampinha vai sair É... Outra coisa Tem mais dois parafusos aqui Que vai ser preciso ser tirado para que a prata solte Então, a gente vem aqui Tira Esses parafusos E aqui tá galera A divisão Da... Desses chicotezinhos aqui Eles vão ter que ser desconectados Vamos cá, tirar Aperta aqui galera E solta É porque meu dedo tá meio que ferido aqui galera Aí quando eu tento tirar aqui dói um pouco Mas ele vai sair Aqui ó Um, tirei Ó, tirei o outro galera Ó, a placa já está completamente solta Tá aqui na minha mão Essa aqui galera É a placa nova Como a outra apresentou o problema Essa aqui é a placa nova Eu vou estar colocando ela aqui em cima Pronto Vamos lá Vou... A gente vai ter galera Que tirar Esses... Quatro parafusos que estão aqui ao redor da placa Que eles são... Ali Vamos ver qual é a chave ali deles aqui galera Hum... Vamos ver Esse aqui é grosso demais Cadê a chave de eles? Cadê? Hum... Esse aqui já é fino demais Vamos lá galera Achei aqui Tive que dar uma pausa Pra não ficar muito demorado Aqui galera A gente vai tirar Retirar Esses quatro parafusos aqui Vou dar uma adiantada no vidro Vou dar uma adiantada no vidro Pra que ele não fique tão demorado Então vamos lá Achei aqui Pode dar uma de os quatro parafusos daqui, aí a gente agora vai apenas retirar a tampa, ó, retiramos a tampa, se vocês verem aqui, ó, tem a bobina e tem essa pecinha aqui de cima, ó, a gente vai, ó, afogar ela, vou dar uma aproximada aqui para que vocês verem com mais, terem mais precisão, pronto, tirei um parafuso, vamos cá, ó, retirei a bobina, retirei a bobina, galera, vou deixar aqui um do lado do outro, pronto, agora a gente vai fazer a folga, a gente vai fazer a folga do pistãozinho aqui, ó, ó, galera, lembrando, tenha um cuidado com essa pecinha aqui, porque aqui dentro tem uma mola para não perder, não pode perder essa molinha, galera, aqui, ó, ó, galera, ó, tem uma, tem uma molinha aqui, ó, como vocês podem estar vendo aqui, ó, a gente vai pegar, tirar aqui, tirou, galera, ó, vamos fazer a limpeza, eu acredito que não está muito sujo, galera, mas qualquer sujeirinha que esteja aqui dentro, que esteja aqui dentro, já faz com que o carro já suba sozinho, desça sozinho e tudo mais, olha o que eu, uma técnica aqui, antes de dar com encerrada a limpeza aqui, quero passar uma técnica para vocês, bem simples, né, que eu peguei, você pega um pano, se vocês podem, se vocês repararem aqui, ó, o pano está limpo, o pano está limpo, eu peguei um garfo, um garfo, um garfo velho, qualquer garfo velho que vocês tenham aí, alguma coisa de ponta, deixa eu ver se eu consigo aqui, aqui, galera, ó, um garfozinho, empenhei a ponta dele, eu enrolo aqui no pano, ó, dou uma enroladazinha aqui na pano, e passo aqui dentro, ó, passo aqui dentro, para me auxiliar na limpeza, ó, ó, galera, ó, saiu bem sujo, ó, se você, deixa eu ver se vocês conseguem ver, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, está vendo essa pontinha preta aqui, tudo isso aqui veio de sujeira aqui dentro, ó, lembrando, galera, que para o carro que está subindo sozinho, descendo sozinho, basta só um grãozinho, um grãozinho, um mínimo grão de terra, de sujeira aqui dentro, já é o suficiente, já, para o seu carro começar a subir e descer sozinho, ó, e outra coisa, limpem bastante aquela área ali, ó, vocês vão ver aqui, então, novamente, ó, está limpo o pano, eu vou passar bem aqui, dentro do buraquinho aqui da, 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 da saída de, do encaixe aqui da válvula, olha aí, galera, o que é de sujeira que saiu, pegar a molinha, passar aqui a molinha aqui, para ver se tem alguma sujeira, nada, galera, ó, ó, passando aqui na molinha, nada, nada de sujeira, ó, o pano continua limpinho, ó, vou fazer a montagem novamente, galera, ó, ó, lembrando que não pode esquecer da molinha, ó, molinha no local, tem que estar fazendo esse movimento, vou, vou limpar aqui a região, galera, que possa ser também, que quando, enquanto vocês estão fazendo a limpeza, entre alguma sujeira aqui dentro, no bloco, ó, nada, limpinha, a gente vem, enrosca aqui de novo, novamente, dá o aperto, a gente vem com a bobina, a bobina, galera, que a gente acabou de tirar, coloca a bobina no local, e vem com o parafusozinho de cima, que tava em cima, e trava, lembrando, não precisa dar aquele aperto, para que a bobina fique extremamente apertada, não precisa, galera, ó, só vou alinhar ela aqui, e dar um apertozinho, ó, pronto, galera, ó, tudo no lugar, bem apertadinho, pronto, galera, acabou, galera, pra vocês verem que é uma coisa bem, mas muito, 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 muito simples, não tem, não tem a dor de cabeça, é, processo de montagem, é aquele mesmo, é aquele mesmo, o mesmo, vocês vão fazer o mesmo processo que foi, pra desmontar, vão vir com a caixazinha, passar os fios aqui, a gente vai passar os fios, cuidado, quando passar os fios, quando você apertar a tampa, você não esmagar nenhum desses fios, aqui ó, coloquei aqui no local, vem, encaixa os quatro parafusos, que a gente tirou da lateral, pra segurar essa tampa, depois de você colocar os quatro parafusos, a gente vai vir e colocar a placa no lugar, conectar os plugzinhos que a gente, que a gente, esses plugzinhos aqui, ó, que a gente tirou, aí vai colocar ele novamente na placa, parafusar a placa, parafusar a tampa, acabou, acabou, galera, simples, 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 então galera, quero falar pra vocês que, novamente, se inscrevam no canal, dê like, façam tudo que for possível, para poder ajudar nosso canal a crescer, lembrando também galera, o que é que eu tenho a dizer a vocês, é, caso de qualquer dúvida, comentem no vídeo, não se esqueçam de comentar no vídeo, que vocês comentando, eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, é a única forma de eu saber que vocês ainda tem dúvidas, ou saber que meu vídeo está bom, ou está ruim, então galera, vamos encerrar o vídeo aqui, essa é, lembrando que, eu vou estar continuando fazendo diversos vídeos desses, a cada 48 horas, vai ser um dia sim, um dia não, e, deixa eu ver, as rodas, eu acho que o próximo vídeo, galera, já vai ser colocando as rodas já, no local, então, a gente, e, ah, e vamos fazer a troca, a troca da ponta de eixo, finalmente a gente vai fazer a troca dessa ponta de eixo, valeu, vão acompanhando, e, aquele like, aquele maroto likezinho, para dizer que o vídeo foi ótimo, para dizer que meu esforço valeu a pena, valeu!